Olá, tudo bem? Meu nome é Denise e hoje teremos a continuação desta saia reta. Eu já mostrei aqui colocando os bolsos, agora eu vou mostrar colocando o cos reto com zíper. Tem uma saia aqui no canal que é uma saia preta, que é uma saia com babado godê. E na parte do cos, como é uma saia preta, ficou difícil de visualizar. Algumas pessoas pediram para fazer um vídeo específico só mostrando o cos. E hoje chegou a vez, eu vou mostrar colocando o zíper que também tem no canal, que é um zíper comum, junto com o cos. Então será a continuidade da costura dessa saia reta. Depois eu vou mostrar recortando, que é usando o molde que já tem aqui no canal e a costura final. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, avaliando. Não se esqueça também de se inscrever, porque isso ajuda bastante aqui no canal. E vamos ao passo a passo. vou iniciar colocando o zíper comum na saia. E eu quero lembrar também que no canal é só você procurar na playlist dicas de costura, que existem muitos vídeos onde eu explico colocando zíper comum, colocando zíper invisível. E dessa vez eu vou colocar nessa saia. Eu comprei um zíper de 20 cm, é um zíper comum. E antes de aplicar, eu preciso vincar o tecido no ferro. E eu vou começar a alfinetar o zíper na saia. Então, com o zíper fechado e com os dentinhos do zíper para cima, você vai alfinetando ali, sempre deixando os dentinhos do zíper para fora, para não alfinetar por cima, né? Então, eu vou alfinetar de um lado. E depois, eu vou alfinetar do outro lado. Nessa parte aí, o tecido tem que estar bem esticado, para que as duas pontinhas lá em cima fiquem por iguais e não fique ficando, sobrando pafo, além nessa parte da abertura do zíper. Então, você vai esticando o tecido, juntando a dobra com dobra ali, para ficar bem certinho e alfinetando. Então, é só conferir para ficar bem certinho e alfinetar. E depois, você vai alinhavar. No alinhavo, você vai passando o alinhavo, né? E retirando o alfinete e sempre conferindo, para que as dobras do tecido fiquem uma juntinha da outra. É o método de cobrir os dentinhos do zíper e ficar bem certinho. Depois que eu alinhavei, eu vou também abater no ferro, passar um ferro assim por cima, para ajudar mais ainda na hora que eu for fazer a costura. Então, vou fazer uma costura de pés ponto. No meu lado direito, rente ali a dobra do tecido. E no meu lado esquerdo, eu vou deixar uma margem de mais ou menos de um centímetro. No lado avesso, você vai conferir, para ver se o alinhavo está passando por cima do zíper. E depois, é só fazer a costura. Como eu disse, no meu lado direito, a minha costura será a rente ali, a dobra do tecido, bem rente a junta ao jantinho do zíper. E no meu lado esquerdo, eu vou deixar uma margem de mais ou menos um centímetro. Eu acredito que tem menos de um centímetro aí. Mas, o importante é que a costura passe por cima do zíper, do tecido do zíper. E não por cima do dente. Então, quando você fizer essa costura, você vai conferir do lado avesso, para ver se a costura está ali prendendo realmente o zíper. E no lado direito também, vai ficar assim, um lado com essa abinha. E do outro lado, a costura bem rente ali, a dobra do tecido. Pronto, o zíper está colocado. Agora, eu vou colocar o cós. Para colocar o cós, não cós reto. Para isso, a saia deve estar toda pronta. Você já deve ter concluído a saia. Já vê se ela está na largura ideal, tudo certinho. E depois, eu vou colocar o cós. Mas, para isso, eu vou juntar direito o cós com o avesso da saia. Vou deixar uma margem ali de quatro centímetros. De mais ou menos quatro centímetros, é um dos dois dedos. E vou dobrar. Rente a dobra ali do tecido, junto com a dobra da saia. Eu vou alfinetar. E a partir em diante, vou terminar de alfinetar o cós na saia. É, gente, existem vários métodos de colocar a cós na saia. Eu sempre explico aqui o método que eu aprendi, que eu estou colocando no momento. Se eu aprender um método mais fácil ou diferente, eu também mostro aqui no canal. Não, tá? E não existe método certo ou errado. Existe o método que você aprendeu e o método que você achou mais fácil, vamos dizer assim. Então, essa é a forma que eu estou usando atualmente. Então, no meu lado esquerdo, eu deixo essa margem de quatro centímetros e dobro para o lado avesso. E no meu lado direito, eu vou fazer ao contrário. Vou deixar uma margem de mais ou menos uns oito centímetros de tecido do cós. Aí, esse tecido aí, e vou dobrar ele ao meio, já para o lado direito. E ali, eu vou alfinetar. Aí, naquela parte acima, ao redor de todo o cós, eu vou fazer uma costura reta pra prender o cós na saia. Então, é só fazendo a costura reta e tirando os alfinetes. Então, aí, você vai ajustando e costurando. Na lateral, se tiver uma margem de tecido, de sobra de tecido, você abre essa costura, abre esses tecidos pra passar a costura por cima. Então, aí, é só ajustando ali, verificando se está tudo certinho e fazendo essa costura reta. Este método de colocar esse cós é o mesmo método que eu coloquei na saia preta que tem aqui no canal com o babado godê. É do mesmo jeito. Fiz essa costura ali na parte de cima, prendendo o cós. Ela vai ficar assim. Então, antes de eu dobrar para o lado direito o cós, o tecido do cós, eu preciso dar uns piques ao redor de todo o cós. Então, ali, com cuidado, você vai dando esses piques no tecido. Cuidado pra não passar direto e cortar ali a costura. E depois de dado o pique, aí sim, eu vou puxar o cós todo pra cima. Mas, antes, aquela pontinha ali que eu deixei sobrando, eu vou também fazer um pique ali na pontinha. E também no tecido que ficou ali sobrando. E desvirar para o lado direito do tecido. Com a ajuda da tesoura, eu vou colocar ali na pontinha pra tirar a pontinha ali do tecido. E assim, eu vou subindo todo o cós pra cima. E vou virar, dobrar, né? Para o meu lado direito. Então, eu vou dobrar meio centímetro. Sim, é importante também você verificar ali na parte do zíper, para que os dois lados do cós fiquem bem certinho. Para que não fique uma costura maior que a outra. Então, você vai dobrar uma vez e dobrar novamente. E ali, verificar se os dois lados, o meu lado direito e o meu lado esquerdo do meu cós, vai estar com a mesma largura. Então, se você achar melhor, você pega uma fita métrica e só tirar a medida. Eu vou, eu alfinetei assim por olho mesmo. Vai ser só verificando ali com a fita métrica. E depois, é só alfinetar. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai dobrar uma vez e dobrar novamente. E assim, você vai fazendo por todo o cós na saia. Mostrando mais de perto. Você vai conferir se o cós vai estar na mesma largura, tanto do meu lado direito como do meu lado esquerdo. Então, você vai ajustar o tecido ali. Vai dobrar uma vez e dobrar novamente. Vai alfinetar. Depois que você alfinetar ao redor, você vai também alinhavar. Vai abater no ferro essa costura. E só assim, vai fazer a costura de pés ponto. Para prender o cós na saia. Eu também vou fazer uma costura de pés ponto na parte de cima do cós. Então, vai ser uma costura na parte de cima. E uma costura rim, que é a dobra do tecido. Onde vai estar alinhavado. Então, já alinhavei, como eu havia dito. Vou verificar também ali a abertura do zíper. E dar uma batida no ferro, para me ajudar na hora que eu vou fazer essa costura. Para prender o cós na saia. E depois de costurado, ele vai ficar assim. Eu vou fazer a costura de pés ponto na parte de cima. Você vai verificar o zíper ali, para ver se o cós já está por igual. Os dois lados. E assim, finalizamos a colocação do zíper e do cós dessa saia. Já tem um vídeo de coloquei o bolso. E o próximo vídeo será da costura e a finalização dessa saia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.